Interagir e agir e fazei veredas direitas para os vossos pés para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Disse Paulo aos Hebreus no capítulo 12, versículo 13, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel e está aqui no livro Pão Nosso. E este é o Espiritismo em Foco, o programa que tem uma produção da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Conosco, aquela que já nos alertou. Quem faz algum trabalho, assina um documento. E nós vamos acrescentar um documento em branco para Jesus, na espera e na certeza de que nós possamos acalentar cada dia mais, almas e almas. Conosco, então, a querida Zarif, para que nos faça assinar mais um documento. Não é isso, dona Zarif? Sim, com certeza. Como é que é trabalhar entregando essa sopa, que além de um alimento para o corpo físico, é um alimento para a alma? A sopa, ela é confeccionada aqui na casa. Temos o nosso grupo que faz essa sopa pela manhã. E costumamos sempre alertá-los. de que, às vezes, o pessoal quer comprar máquinas para poder triturar as verduras, os legumes. E a gente pede para que eles coloquem as mãos, para energizar cada pedacinho. E assim é feito. Sempre alertamos com relação aos pensamentos, porque o trabalho espiritual, ele é impregnado das nossas energias. E para que isso tenha um bom resultado, é necessário que estejamos ali em paz. Estejamos concentrados, fazendo o nosso trabalho. Porque, às vezes, a pessoa pensa, é a sopa, não é um grupo mediúnico. Mas é um grupo mediúnico. Ali trabalham muitos espíritos. Sempre eu dizia a todos eles que eu costumava ver muitos espíritos ali ao redor da cozinha. E aquelas que tinham mediunidade mais ostensiva, elas diziam, mas eu não consigo ver. Pois pode prestar atenção que tem muitas entidades aqui ao redor. Não sei como elas vêm, por que elas vêm, mas tem muitas entidades aqui ao redor. E um dia eu estava lendo, ouvindo alguma palestra, alguma coisa, que eles explicavam que essas entidades são convidadas a sopas fraternas, que são feitas nas casas espíritas, porque tem a sopa, a sopa social aí, que o pessoal faz, que é pago. E, às vezes, a pessoa está ali fazendo de má vontade, porque não está ganhando bem. Mas, no nosso caso do voluntariado, é preciso da gente conscientizá-los de que as coisas funcionam assim. E aí eu ouvi, ouvi a palestra, ouvi, ou li em algum lugar, que essa sopa, eles colocavam um exaustor ali sobre a sopa, e aquele cheiro era como se fosse, falei, sugava aquele cheiro e transformava aquele cheiro em várias e saía numa torneira, onde eles alimentavam todos aqueles espíritos que vinham, vinham atraídos pelo cheiro, pelo convite de alguém que fazia a eles. E eles, então, ali recebiam um tratamento, porque a pessoa que recebia aquilo se recuperava energeticamente, imediatamente ele se recuperava. e ele sentia a diferença. Então, ouvindo essa história, ouvindo esse relato, eu percebi que realmente eu tinha razão, aqueles espíritos estavam ali realmente e toda a espiritualidade estava fazendo um trabalho em cima daquilo. Um dia eu estava doente em casa, doente assim, eu parei para fazer uma cirurgia e, de repente, eu saí do corpo e vim aqui na cozinha, era uma segunda-feira, e eu vi uma nuvem amarela, luminosa, em cima das panelas de sopa. Meu Deus do céu, voltei para o corpo. Aí liguei para as meninas, vocês trazem um pouco dessa sopa para mim agora, porque eu estou precisando de recuperar aqui logo dessa cirurgia. Então, são muitos relatos da sopa. Pela manhã a gente faz, à tarde, à noite a gente sai para distribuir. E o grupo da distribuição sempre é bem preparado, nós sempre fazemos o evangelho, pela manhã também fazemos o evangelho, porque é necessário. A sopa é envolvida pelas orações, pela consciência do evangelho. Então, a gente lembra do livro Paulo de Tarso, que lá, por algum capítulo, eles falam da sopa. Então, eles falam que Pedro e João montavam ali um galpão para poder fazer sopa. E faziam essa sopa, e eles... Então, João percebeu que só a sopa não era o suficiente, que eles tinham que falar também da Boa Nova. E daí, Pedro, então, distribuiu a equipe. Fez uma equipe, né? Uns faziam sopa, outros atendiam os doentes, outros falavam da Boa Nova, né? E com isso foi surgindo essa ideia de sopa para todos nós. Vários centros espíritas têm esse trabalho, né? E aqui, na nossa casa, ela surgiu agora, em 2007. E estamos aí nessa labuta, esses anos todos. E tem muitas histórias para contar. Me conte uma delas, então. Que experiência a senhora adquiriu ao longo da vida uma menina que começou a plantar rosas para distribuir no canteiro. Hoje, inunda essa brasília, distribuindo sopa e alimentando o coração das pessoas. Eu gosto de fazer esse trabalho. A gente leva com muito prazer, atende a todos eles com muito prazer, recebe muitos beijos, muitos abraços, muito Deus lhe pague. Muitos dizem assim, a fome é tão grande, que quando eles comem, eles falam assim, não, deve ser Deus que fez essa sopa. Olha, é muito... Acho que a gente toca o coração deles com alimento. O alimento é... Porque acho que o ser humano, né? Uma das prioridades é o alimento. Então, eu creio que a gente toca eles de muito perto com o alimento. Muitos estão, assim, em situação deplorável, muito drogados. E a gente chegando com a sopa, a gente vai levar o arroz doce também. Então, a gente primeiro oferece o arroz doce pra que eles possam sair daquela situação, assim. E daqui a pouco eles se recuperam. Na segunda-feira passada, quando o grupo nos acompanhou, tinha um deles que chegou, mas um jovem, né? Ele devia ter uns 30 anos, 30 e poucos anos. Um rapaz moreno, muito bonito. Mas ele estava numa situação lastimável. Ele deitou entre os dois carros e disse, Mãe, eu posso ficar aqui um pouquinho? Pra eu dormir um pouquinho, mãe. Eu disse, pode, fica aí, que na hora que os carros vão sair, eu te chamo. Mas aí falei com ele, mas come o arroz doce primeiro. Aí ele começou a comer o arroz doce, empurrando, apertando o copo. Eu fui lá, peguei uma colher e falei pra ele, Não, fica comendo assim, porque é muito feio comer dessa forma. Vamos comer de colher? Aí ele começou a destampar os copos de arroz doce que eu tinha dado, arroz doce. Aí começou a comer de colher. Falei, agora tá mais bonito. Daqui a pouco ele se levantou e começou a conversar com a equipe. Queria dar entrevista, queria fazer alguma coisa, já prestar algum serviço ali no grupo, sabe? Então são coisas que a gente vai. Tem aqueles que dormem ali pela rodoviária, tem os que ficam no agarrão, que precisam desse alimento. Muitos que vão pra o agarrão que não tem dinheiro pra comprar. Até o lanche, né? Agradecem muito, ficam muito felizes. Aqueles acompanhantes de pessoas que estão ali internadas, que às vezes enjoram na comida do hospital, eles vão lá pegar a sopa, pegar arroz doce. E ficam alimentados. E a gratidão é muito... Deixa a gente muito feliz. Qual é o seu sentimento na volta pra casa, dona Nazaria? De muita alegria. De muita alegria. A gente volta se lembrando daquelas pessoas que a gente conseguiu ajudar. Porque muitos deles, eles estão com fome, eles estão se drogando há uma semana. Então a gente volta pra casa muito feliz. porque a gente vê, muitos deles estão assim prestes a adoecer. Muitos deles estão assim, precisam de tomar aquele copo de sopa pra se recuperar. A gente distribui um copo de 500 ml e já aconteceu de adolescentes ali tomar 5, 6 copos de sopa seguido. E eles então se recuperam, recuperam as forças e ficam ali perto da gente e criam um laço assim de gratidão porque eles agradecem, sabem que a gente está ali pra fazer o bem e sempre obedecem. Quando a gente pede, muitos estão assim, muito alterados, então eles não conseguem, né? Assim, ouvir um comando de pedido da gente que a gente pede pra obedecer alguma coisa. Mas a grande maioria obedece, fica ali nos ajudando. Como é que foi o início do grupo da sopa aqui na nossa casa? O início? Nós tínhamos aqui um diretor que ficou com o diretor da DPS. e ele era de família espírita, cresceu dentro da doutrina espírita. A mãe, as avós, todos eram da doutrina espírita e eram pessoas muito... muito enfronhadas, né? Com vários desses famosos de hoje, Cornélio Pires, todo esse grupo aí de entidades que precedeu a nossa geração, a minha geração, né? Eles conviveram muito de perto. Então, ele é muito animado. Então, ele pediu ao nosso presidente e acabou que ele cedeu e ele fez aquela cozinha lá embaixo pra gente, nosso irmão Carlos Braga, que é uma pessoa que trabalhou muito pra que essa sopa fluísse, pra que a coisa acontecesse. E daí em diante, graças a Deus, deu Natal, deu Ano Novo, deu Feriado, todo o grupo está lá pra poder fazer a sopa e poder distribuir a sopa. Então, a sopa não para? Nunca faltou. E nenhuma segunda-feira? E eles riem porque eu falo assim, barriga não tem férias, barriga não tem feriado. Olha só! Então, eles guardaram isso e falam, toda vez que alguém diz, não, mas é Natal, mas é Ano Novo. Mas barriga não tem férias. O estômago não tem férias, né? E aí a gente sai pra distribuir alguma coisa. No Natal a gente faz a galinhada, no Ano Novo a gente faz um lanche bom, um belo sanduíche com refrigerante. Aí saímos. Vai ficar uma data diferente. A senhora disse que é um trabalho mediúnico, já nos contou também, que iniciou esse trabalho lá em Salvador, nas palafitas. Como é que era o trabalho lá em Salvador, da Nazarife? Lá em Salvador. Nós construímos um quarto, uma casinha bem pequenininha, de quatro por cinco, né? Ali dentro cabiam 70 mães com aqueles bebês no colo, com 40 graus, no calor. E colocamos ali uns ventiladores e ali a gente distribuía essa sopa. Eu fazia a sopa num dia na semana e um outro colega fazia no outro dia. E a gente distribuía segunda, quarta e sexta. À noite tinha o trabalho de alfabetização de adultos e no sábado e no domingo nós tínhamos a evangelização infantil e tínhamos o evangelho para os adultos e o passe. Então, íamos, juntavam, eu fico assim, olhando para trás e fico imaginando que hoje em dia a gente tem essa cautela, um grupo bem grande. Naquela época eu saía de casa, levava os caldeirões no meu carro, fazíamos a sopa, eu esperava um casal que vinha, um casal amigo, vinha e nós fazíamos a sopa na minha casa, não sei como, daquele fogão, não sei como que funcionava daquele jeito, fogão de seis bocas, fogão de cozinha normal. Fazíamos, terminamos essa sopa umas 3, 4 horas da manhã, dávamos um cochilo e levávamos a sopa, 8 e meia, 9 horas nós tínhamos que sair, porque nós tínhamos que dar comida para as crianças porque eles tinham que ir para a escola. Na porta daquela casinha ficava em torno de 300, 400 crianças. Eu nunca ouvi, nunca vi nenhuma briga entre eles. Aquela fila interminável, entrava de 14 em 14, porque eram só duas mesas cumpridas, e nunca aconteceu nada, e também não me pergunte, e muitos pediam para repetir, eu deixava, eu oferecia de novo, e nunca aconteceu nada, e a sopa dava para todo mundo. Três caldeirões de sopa, dava para todo mundo. Meu Deus, hoje eu olho para trás e me pergunto, era o pão e a sopa que se oferecia, e dava para todo mundo. Aí as auxiliares ali, que eram moradoras, elas lavavam os pratos, eram aqueles platos de plástico, talher, lavavam, e a gente fazia de novo outra mesa, e ofereciamos de novo, ou para outro grupo de 14. Um tempo desses, depois de 20 e tantos anos que eu saí de lá, voltei, e uma delas dizia, eu fui criada com a sopa desse centro, eu cresci com a sopa desse centro, eu achei que era tão interessante, que nem eu nunca tinha pensado naquilo, como que eu podia ter dado alimento para aquelas crianças todas, como nós podíamos ter o grupo, ter oferecido aquilo ali, e assim de uma forma natural, sem pensar em, sem pensar muito, só oferecia amor, muito carinho para eles, muita conversa, os evangelizadores, eu levava os evangelizadores da Mansão do Caminho, que eram evangelizadores muito bem treinados, lá de Valdo, e então os evangelizadores evangelizavam no sábado à noite, e no domingo de manhã eles iam comigo para lá, e nós tínhamos uma igreja católica, que funcionava em frente à nossa casinha, eles tinham construído aquela igreja, e deixaram a porta só amarrada com uma corrente, assim, só amarrada, e eram duas madeiras, então a gente abriu e começamos a evangelizar lá dentro, e as freiras então descobriram, que nós estávamos fazendo aquilo há muito tempo, e aí elas não aproveitavam, o espaço era um espaço muito grande, tamanho dessa livraria aqui para mais, e aí nós fizemos isso há muito tempo, muitos anos, aí quando eu vim para cá, nós acabou o trabalho, eu vim muito aborrecida, muito chateada, ai papai do céu, mas não podia ter acontecido isso comigo, meu Deus do céu, era um amor roxo, meu com esse pessoal, e até hoje. Aí chegou em Brasília, foi fazer a sopa, que ela comia um espírita de Brasília, foi fazer como Pedro, como o João, hoje em dia, o que a senhora diria para aquele jovem, que muitas vezes se pergunta, o que eu posso fazer para ajudar o outro? É assim, o jovem é muito ocupado, ele hoje tem que estudar, tem que trabalhar, então aí ele quer a hora de lazer, eu creio que aquele que já está preparado, ele não se importa com a hora de lazer, o lazer dele é a caridade, muitos não se importam, e aqueles que se importam com o lazer, que fazem questão de ocupar sábados e domingos, no seu lazer, eu creio assim, que o incentivo, o exemplo dos pais, o exemplo da família, vai trazer, em algum momento ele vai aparecer, o que a gente tem que educar a nossa família, no nosso centro espírita, nós temos que trazer, nós temos que trazer as crianças para a evangelização, a evangelização, a gente fala, tem uma frase nossa, de alguma música espírita, que fala, criança evangelizada, humanidade transformada, então, eu creio que a família, deve trazer esses jovens, e eles vão amadurecer, vão crescer, vão aprender a apreciar, a nossa doutrina, e perceber que ela tem um fundamento, muito elevado, e que é de grande proveito, para quem consegue acompanhar, quem consegue compreender, e aqueles que ainda não conseguem, vão conseguir. Se a senhora estivesse, se a senhora estivesse diante agora, de um jovem, pedindo a senhora, um copinho de sopa, nós já estamos quase encerrando o nosso programa, o que a senhora diria para esse jovem? Eu ainda quero te contar uma história, nossa na rua, tem muitas histórias, mas eu ainda vou te contar uma, mas o nosso jovem, quando ele pede um copo de sopa, a gente olha para ele, olha nos olhos, muitas das vezes, eles querem dar a mão, querem um abraço, dar beijo, e a gente oferece o copo de sopa, e diz a ele, olha, tem arroz doce ali atrás, pega a colher, pega o pão, e quando a gente vê que ele está muito alterado, a gente dá o copo de sopa, acompanha ele até um local, onde ele pode se sentar, e oferece o copo de sopa, e pergunta para ele, se está tudo bem, se ele precisa de mais alguma coisa, às vezes eles querem cobertura, às vezes eles querem uma roupa, a senhora não tem nenhuma camisa, eu estou com essa camisa há três meses, a senhora está fedida, eu quero uma camisa, eu quero um tênis, eu preciso de alguma coisa, botar nos pés, porque os pés estão machucados, de tanto caminhar no asfalto, e não tem o tênis, às vezes o chinelo arrebenta. E a senhora quer me contar uma história então? Sim. Então nós tínhamos, antigamente a gente distribuía sopa atrás do iate, e lá nesse, tinha uma comunidade grande, a gente era criança, sempre a gente fazia oração antes, e oferecia a sopa e o arroz doce e o pão. Então um dia, chegou para mim um jovem, e me disse, olha, tem uma senhora lá dentro da mata, tem uma mata ali muito grande, e tem uma senhora ali dentro da mata, que ela está te pedindo para você ir lá vê-la, para você fazer uma oração por ela. Aí tinha uma vizinha dessa mata, que tem uma chácara ali, a dona Chica, e nós pedimos a dona Chica, a dona Chica nos acompanhe, porque a gente tem que ter cautela. Então juntamos um grupo, e fomos lá ver a nossa irmã, que estava lá nos chamando. E ela não pode vir aqui? Não. Ela está com a perna quebrada, e o braço quebrado. Aí fomos até lá, chegando lá, ela tinha uma das meninas, que é uma enfermeira do hospital, Sara, a Cristiane. Então a Cristiane foi conosco. Quando chegamos lá, vimos que ela estava na situação deplorável. Alguém, ela veio do Recife, aqui para Brasília, porque ela tinha esperança de comprar, com o dinheiro que ela vendia latinhas aqui, ela comprar uma casa para a família em Recife. Mas ao chegar aqui, foi para uma casa lá na Ceilândia, de um pessoal conhecido, e daí ela logo se entrosou com os moradores de rua, e começou a andar de bicicleta ali pela W3, e foi atropelada, quebrou a perna direita e o braço esquerdo. Mas quebrou, quebrou. Não é só fraturou, não. Quebrou. E aí, então, a família ficou com ela, durante três meses, foi para o hospital, fez cirurgia, foi para lá, para a casa da família, e no dia da revisão, que ela veio, a família veio, deixou ela no hospital de base, mas voltou, e quando ela saiu de lá, não tinha ninguém mais esperando por ela. Ela entendeu, e aquela gesto, e procurou os moradores de rua, e ficou, e se trouxeram naquele grupo. Diziam que pegou um táxi, chegou lá perto da mata, e mandou chamar alguém, pediu 15 reais, e pagou por aquilo ali. Eles acolheram, arranjaram um colchão, aquela lona preta, eles amarraram, eles fazem aquele telhadozinho, amarraram numa árvore, na outra, botaram ela mais no altozinho, porque a chuva passava, olhava a parte mais baixa, tiveram cuidado, e ali, ela foi atendida por eles, alguém pegava, levava para fazer as necessidades, voltava, e chegamos lá, fomos examinar a nossa irmã, examinar sim, eu sou leiga no assunto, mas a nossa enfermeira olhou, e disse, acho que está dando osteomielite, porque quando ela chegou lá com o gesso, as formigas começaram a entrar dentro, e começaram a coçar a mão, e ela então teve que tirar aquele gesso, molhou, tirou o gesso, mas não conseguia caminhar, não conseguia fazer nada, aí a minha amiga, acho que está dando a nossa também a LIT, aí combinamos com ela, o nome dela era Antônia, combinamos com ela, de no outro dia, buscaram para levar no hospital de base, levamos, o Carlos Braga foi com a gente, a Cristiana, o marido da Cristiana e eu, e fomos lá, pegamos, pegamos a cadeira de roda aqui da nossa casa, colocamos ela, levamos, o médico olhou, examinou, fez tudo que se tinha que fazer, e na volta, terminou lá pelas 10, 10 e meia, 11 horas, aí a Cristiana morava perto, eu disse, Cristiana, você podia na sua casa pegar um travesseiro, a gente colocava ela aqui, amanhã cedo eu prometo que eu levo ela lá, ah não, vamos, vamos levar ela lá, aí fomos levá-la, e entregamos ela lá, aconteceu um fato assim, muito, que até depois eu brinquei com o pessoal, gente, isso aí acho que não chama caridade, isso chama imprudência, fomos levá-la, e muitos moradores de rua estavam lá, bebendo e tal, e eu havia socorrido, pelo menos dois deles, nós havíamos socorrido, porque foi o grupo que participou de todo o socorro, de dois deles, dias antes, e então eles estavam bebendo, e nos receberam muito bem, ouviram a nossa voz na escuridão, e achou que, ah, eu conheço a senhora, pode chegar, não tem problema nenhum, a hora que a senhora quiser vir aqui, pode vir, dentro da mata, meia noite, aí fomos lá, levamos a Antônia, e deixamos lá, e eles nos ajudaram, com o maior respeito, e com o maior carinho, a sopa, porque, porque se a gente não tivesse com a sopa, e essa mesma Antônia, então nós ligamos para a Casa Flor, Casa Flor, que chama, tem um abrigo chamado Casa Flor, alguém nos deu esse telefone, acho que o assistente social, tinha um 0800 aqui, das assistentes sociais do governo, e elas nos deram esse telefone, aí ligamos para lá, e conversamos com a Mungo, e ela disse, não, nós não temos vaga, eu disse, moça, mas ela está na situação deplorável, dentro de uma mata, sozinha, ela ainda é jovem, e, como fazer para poder, desde esta moça, mas nós não temos vaga, nós não temos vaga, aí eu fiquei muito assim, pensando e tal, e saímos dali com aquela sopa, mas com a Antônia, na nossa cabeça, o que nós poderíamos fazer, para poder, dar um jeito, naquela situação da Antônia, lá pelas tantas, pelas 10h30, 11h, a moça nos ligou de volta, olha, eu pensei bem, e eu consegui uma cama, aqui para esta moça, como é que eu faço, para poder, ir buscá-la, e eu disse, ai, que maravilha, meu Deus, que sonho, uma coisa dessas, e aí falei com ela, olha, vem assim, assado, que nós vamos te esperar, e tal, aí deixei a minha filha, a Sara, e mais um rapaz, que trabalhava com a gente, o Daniel, que tinha uma rede, no porta-malas, para ir lá no mato, pegá-la e trazê-la, para colocar na Kombi deles, aí no outro dia, a Cristiane, nossa enfermeira, amiga, nossa colega, fundadora também da sopa, a Cristiane, foi lá na Casa Flor, conversar com ela, e tudo, e dizer que, ela tinha alguém por ela, que era o nosso grupo da sopa, e aí ela contou a seguinte história, para a moça, ai, você sabe, aquela hora que a dona Zarif telefonou, eu estava muito triste, eu estava muito alterada, porque o meu filho, aconteceu alguma coisa com o filho dela, em termos de droga, alguma coisa, ela estava muito aborrecida, então, ela não, e não conseguia, então, dar uma resposta concreta, para a gente, mas aconteceu, que eu fui deitar, fui dormir, naquela hora, devia ser nove horas, já era nove horas, ela foi dormir, se deitou, e foi tentar dormir, mas disse que não conseguia dormir, era ela pegar no cochilo, e disse que um velhinho, de barba branca, e de olho azul, disse que chamava ela, ela acordava assustada, disse que várias vezes, ela tentou dormir, e não conseguia, e esse velhinho, de olho azul, de barba branca, chamava ela, e ela disse, acho que é aquela moça, aí ligou para mim, oferecendo a cama, que já estava lá, então, a Cristiane chegou, muito mais arinho, e disse, você acredita, que aconteceu isso com ela, disse, pois é, só, eu acho, creio assim, que todo o trabalho, porque as vezes a pessoa pensa, é no grupo mediúnico, é no grupo disso, que acontece as coisas, não, em todos os lugares, lá na Antônia, que era uma pessoa desvalida, que a gente podia imaginar, que não tinha ninguém por ela, ela tinha lá, o velhinho, de olho azul, de barba branca, que zelava por ela, os meninos da rua, um tempo desse, eles estavam lá, com espetos e tal, de repente, eu vi um sol, assim, perto deles, eu estava muito preocupada, nós, o grupo, estávamos preocupados, com eles, porque eles estavam com espetos, de ferro grandes, que eles tinham arranjado algum ferro, em construção, então, de repente, eu vi aquele sol, assim, perto deles, eu falei para um dos colegas, gente, vocês podem acreditar, os grupos, mesmo, os grupos dos meninos, estão vadiando, eles têm um espírito protetor, que ampara, e nunca a gente vê policial por ali, nunca eles aparecem, daqui a dois minutos, aparece, dois policiais, tomaram, pedimos a eles, eles tomaram a providência, recolheram os espetos, o menino mandaram, fazer alguma coisa, com aqueles espetos, porque um ia machucar o outro, ali, alguém ia se espetar, porque eles não têm, muita noção das coisas, então, são essas histórias, muitas outras histórias, que temos, mas guardamos muito essa, porque foi muito interessante, a história da nossa irmã, Antônia. Nós queremos agradecer muito, a sua presença, aqui no programa, Espiritismo em Foco, é a demonstração, de que nós, verdadeiramente, nunca estamos sozinhos, obrigada, pela sua exemplificação, da fé, da caridade, e pelo amor, que brota, não só dos seus olhos, mas já dizia um colega, antes de nós começarmos, o programa aqui, que era só nós, visualizarmos uma pessoa doce, quando aparecesse, na nossa livraria, que nós logo descobriríamos, que era a Dona Zarife, e como de fato, é verdade, foi muito fácil, para identificá-la, muito obrigada, por tudo que a senhora é, e pelo seu exemplo. Obrigada a vocês, né, Deus abençoe o trabalho de vocês, que realmente, alguma coisa de bom, possa acontecer, com a nossa fala, que possamos realmente, influenciar as pessoas, a mudar esse planeta Terra, que está, precisando da gente, assim, ser firmes, naquilo que nós aprendemos, com a nossa doutrina espírita, de mostrar, a educação, que recebemos, na nossa casa espírita, a nossa educação espiritual, de não sermos, omissos, com aquilo, que a gente, vê, e se cala, ao invés, de, dar o exemplo, de, conseguir uma forma, de falar com aquelas pessoas, de ajudá-las, né, então, na rua, a gente faz isso, e, oramos com eles, pedimos a eles, para nos esquecer das orações, de manhã, à noite, e animá-los. Muito obrigada, obrigada por tudo, viu, Dona Zarife, muito obrigada, e vamos um dia, então, todos, degustar a sopa mediúnica, para ver o nosso remédio, porque cada sopa, tem um remédio, não é verdade? Tem. Então, nós voltamos, numa próxima oportunidade, até lá.